Um universo cheio de cores, de planetas e de histórias. Dá só uma olhada no que o estúdio Lá Baia Dé, de Marcela Mendes, está preparando para quem vier na Unicentro amanhã, sexta-feira, dia 20, e também no sábado, dia 21. 3025, 3026, 3027. Um mundo repleto de sonhos, de planetas e de histórias. Quem vier até a Unicentro nesta sexta e neste sábado, vai acompanhar esse grandiosíssimo espetáculo que está sendo preparado para quem gosta de arte, para quem gosta de cultura, de música e de dança. Olha só a música de fundo. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe aterriza aqui nos palcos da Unicentro nesta sexta e neste sábado para quatro apresentações. Eu, se fosse você, não ia perder de jeito nenhum. A gente vai acompanhar um pouco mais do último ensaio que está acontecendo agora, aqui na Unicentro, com o estúdio Lá Baia Dé. Vamos lá? E é isso que você está vendo aqui, que você vai poder ver ao vivo, amanhã, aqui na Unicentro. E a gente vai chegar de surpresa para falar com a Marcela, que é a professora, é a proprietária do estúdio Lá Baia Dé, e é ela que vai fazer o convite para você. Vamos lá? Oi, Marcela. A gente está aqui com a Marcela, do estúdio Lá Baia Dé. Marcela, a gente está acompanhando um pouco desse grande ensaio, do último ensaio geral, e a gente quer saber quais são as expectativas, o que o público pode esperar desse grandiosíssimo espetáculo que está marcado para amanhã e sábado aqui em Guaravuava. Nossa, está emocionante, Jonas, assim, está maravilhoso, o coração está a mil, ansiedade imensa, mas tudo foi preparado com muito carinho, muito amor. E eu convido você que está vendo aí o pessoal da Rede Sul, acompanha a Rede Sul direto, que é um canal de comunicação maravilhoso que a gente tem aqui em Guaravuava, região. Convido vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri